Nesse vídeo agora eu quero estar deixando para vocês aqui no canal umas dicas bem legal como que funciona para estar congelando a máscara do pinguim e como vamos fazer para subir a armadura branca online como vocês estão vendo na tumbemail então para isso vou estar mostrando como vocês fazem o congelamento vou estar trazendo também no canal como está começando do zero pelos logos, montando manualmente então estou pegando esse exemplo de qualquer roupa que vocês tenham também aí vocês colocam por essa máscara e vai estar vindo até o desafio contra o relógio e mais uma vez vocês vão estar ativando vai estar selecionando o franklin e vou estar deixando uma dica bem legal também para vocês toda hora não ter que voltar aqui, ter que mexer na ave, colocar, voltar online então vamos supor que eu não tinha feito isso então para vocês não precisar fazer isso na próxima rodada eu vou estar excluindo tudo o que eu fiz no vídeo anterior e vou estar adicionando a ave vocês vão estar adicionando aquela ave que vocês desbloqueou que eu mostrei no vídeo anterior como está achando adicionou nos favoritos e adiciona o personagem online feito isso, nessa ordem, vocês deixando não duplicou agora vocês vão fazer o seguinte para poder estar duplicando sai para o modo história e vai estar salvando porque vocês salvando toda vez que vocês fechar o jogo indiretamente online e já ativar o desafio contra o relógio aí vocês não precisam voltar no online de novo já vai estar do jeito que está ali e duplicando espero que até aqui todo tenha entendido voltou para a sessão fez um círculo com paraquedas e desabilitou vai estar ativando novamente isso para as aves começarem a duplicar vai selecionar o personagem Franklin qualquer roupa aleatória que vocês tenham meia na canela para poder estar congelando e agora do modo história vai estar entrando no modo diretor vai estar vindo no favorito e agora sim vai começar a multiplicar também eu deixo essa máscara para não congelar o rosto então vocês vão estar contando no cronômetro do relógio e amarra o controle que vai ficar 26 minutos assim duplicando amarra assim para ficar desse jeito rodando deu 26 minutos vai ser jogado assim para o outro lado passa a seta um pouco e excrui a ave vou estar excruindo o corvo excruiu agora vocês apertam a bolinha atores quadrado em fã do calçadão e para congelar essa roupa vocês ficam fazendo esse procedimento agora ah lá fã do calçadão quadrado duas vezes bolinha escolhi atores favorito colocou no GTA Online quadrado duas vezes no fã do calçadão escolhi atores favorito e fica repetindo esse procedimento em 12 minutos olhando no relógio o momento que vocês começou porque quando dá os 12 minutos de relógio a maioria da sua roupa vai estar congelando e quando começar nos logos aí começa congelando nos logos então essa dica que eu vou estar mostrando para vocês aqui é para vocês congelar o conjunto e escolher o torso de opção depois então vou estar mostrando também como vamos estar escolhendo a armadura que no caso aquele acessório está na categoria de acessórios pequenos tipo crachás IA fone preto ou se não aqueles acessórios que no caso ele é um acessório bem básico então deu 12 minutos aqui eu consegui estar congelando vou estar mostrando o momento que eu comecei a congelar aqui foi tudo de uma vez só às vezes é só o logo e dessa vez nessa roupa congelou quase tudo só falta os logos então mais 12 minutinhos fazendo esse mesmo procedimento para poder estar congelando e só para quando vocês veem que o logo começar a repetir aí é o momento que já está congelado também e assim que congelou os logos agora sim vocês podem estar buscando pela máscara do pinguim porque assim que vocês achar em 12 minutos contado no relógio vai congelar tudo e a máscara também e porém no favorito eu já excluí o GTA Online então vai estar buscando pela máscara do pinguim mais essa dica legal para vocês aqui no canal achou? coloca em cima de marumbeiro não pode estar em cima do fã do calçadão e adiciona pronto agora é só você ficar fazendo isso em 12 minutos certinho que vai estar congelando tudo muito legal e terá os vídeos aqui no canal mostrando também como começar do logo congelando depois buscando a máscara do pinguim na sequência vocês congelar começando fazendo a calça depois levando online depois trazendo de novo para fazer o sapatinho conjuntos completo pelo modo diretor galera então é um método que demora mais mas vale a pena o resultado aonde tudo é possível criar pelo modo diretor estou trazendo por etapa para vocês terá como também trazer mochilinha tudo isso e vou estar deixando nesse vídeo uma dica das mochilinhas olha lá 12 minutos quando você vê que apareceu um suíte logo itália aí que é o momento que já está quase congelando aí vocês não param aí vocês batem essa sequência aqui quando vocês veem que o colete ficou verde é porque está quase congelando tudo olha lá começou a ficar verde continua nessa sintonia desse jeito que estou fazendo também quadrado 2V no fã do calçadão escolhi atores favoritos 2V no fã do calçadão escolhi atores favoritos e fica repetindo esse procedimento olha lá congelou tudo e quando congelar aí vocês não vai mais no favorito agora é só vocês buscar pelo torso 2 que vocês queiram por um determinado tempo já adicionei vários e busquei por essa armadura vocês podem buscar pelo crachás essa armadura fone preto aí é só vir no favorito sem precisar adicionar e deslizar a seta não adicione galera agora só vai lá e desliza a seta que vai estar acontecendo isso e esse que está com a mochilinha vou estar deixando uma dica bem legal para vocês tem aquele do bug que vocês fazem o bug do paraquedas de Israel e esse que vocês já podem levar direto mas se nascer com o paraquedas na sessão qual é o time é vocês nascer aparecer um paraquedas é registrar como chefe naquela sintonia gerenciamento de estilo de chefe esquerda e volta para nenhum e pronto a mochila vai aparecer essas de Caio Périco e aquela do golpe é necessário fazermos o bug do paraquedas de Israel que será um outro tutorial que vou estar subindo para vocês eu confundi essa roupa de cima com um fundo de Tron eu achava que era Tron porque senão já tinha levado nessa gravação com essa mochilinha e são máscara que não desbuga galera se vocês fazerem um salvamento com ela mas as mochilas esse tipo de categoria nova eu não testei ainda assim entrou dentro do modo diretor agora para sair para o modo história é só clicar aqui e quando vocês veem uma blusa recortada no meio da roupa é porque se a gente que está com uma máscara química vocês podem estar passando cinto de opção então mais isso que eu quero estar deixando para vocês aqui essas dicas bem legal se vocês caem fazendo um torcedor ilegal e tiver uma blusa recortada assim com a máscara química vocês quitando vocês podem estar passando cinto sem desfazer de nada do seu conjunto então aqui eu entrei em uma sessão de convite vamos estar nascendo desse jeito vou trazer o modo diretor parte por parte para vocês também etapa por etapa porque não posso trazer tudo no mesmo dia que esses tutorials são grandes mas porém ao decorrer da semana vou estar subindo para vocês todos os dias mostrando e essa armadura está na categoria de acessório aonde também se eu quiser passar para uma baseball branca com o mesmo esquema que a gente faz com dois consoles para passar o crashais e A podemos estar fazendo isso galera então isso fica para um próximo tutorial compra esse fumigador vai estar correndo na frente vai estar selecionando o conjunto que trazemos online que é esse e vai estar bugando essa máscara assim que vocês bugar vem aqui na loja de máscara vai estar salvando o primeiro só funciona quando as blusas é recortada assim se não tiver assim não funciona galera então vocês vai estar entrando dentro do serviço titânico confirme as definições para estar jogando agora aqui dentro olha lá observa que a blusa já desapareceu vai estar vindo até a loja de arma aqui dentro do serviço coloca um respirador e retira para quitar aquela máscara química e já pode estar salvando e agora sim vocês podem estar escolhendo um cinto de opção pode ser codre policial pode ser cinto de paramédico pode ser aqueles do fliperama todos vai funcionar pode ser cilindro de bombeiro eu quero esses cintos vou seguir um perfil meu que já deixei dentro do serviço e eu não estou entrando em missão competitiva vou explicar o porquê porque aquela missão se você sai toma mal perdedor e essas de lamar não essas de lamar a dica que eu deixo assim que vocês passarem setas vai acontecer isso vai passar os cintos automaticamente no console onde vocês salvou ali no novo traje zero aí vocês salvam na loja de arma e fracassa a missão somente isso e eu espero que vocês tenham gostado como está obtendo essa armadura super rara que não podemos fazer com textura mas podemos passar para outras roupas que isso ficará para um outro tutorial e como está congelando a máscara um forte abraço do Manenoc fica na paz todos e até meu próximo vídeo que vou trazer para vocês no canal no capricho fui